Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mirostar Supermão na obra. Vamos começar a fazer agora a tubulação de gás dessa residência que nós estamos construindo. Começamos do zero, lá da sapata corrida. Então agora a gente vai começar a fazer a tubulação de gás. Esse gás vai ser um gás externo, no caso, a gente vai fazer uma proteção para os botijões de gás ali na rua. E por fora vem essa mangueira aqui. Essa mangueira aqui é uma mangueira especial para esse tipo de trabalho. Ela tem três camadas. Uma camada externa de PVC, olha aqui, uma camada interna de alumínio e mais uma camada de PVC por dentro para a proteção do alumínio, tá bom? Esse tipo de mangueira aqui, especificamente, não necessita de muitas ferramentas para fazer as conexões dela. Esse daqui vai na mangueira do gás, ali no fogão. Não precisa de alicate especial, não precisa de nada. Apenas de duas chaves para dar o aperto final aqui nessa conexão aqui. Aqui tem um anel. Esse anel aqui é um anel de pressão. A mangueira vai entrar aqui e vai apertar. Depois a gente vai mostrar direitinho para vocês, né? Mas, olha, já de antemão já vou falar para vocês que isso aqui a gente está mostrando o nosso trabalho nessa tubulação de gás, tá bom? Aqui, nesse vídeo, nós não estamos ensinando ninguém a fazer tubulação de gás. A tubulação de gás tem que ser feita por uma pessoa habilitada que tem um certo conhecimento. Nós aqui adquiremos um conhecimento razoável para fazer essa tubulação aqui, tá bom? Esse vídeo não é incentivador para ninguém sair por aí fazendo tubulação de gás porque necessita de um certo conhecimento. Nós estamos mostrando como a gente fez, né? O que a gente usou aqui para fazer essa tubulação aí. Que é o nosso, na verdade, nosso segmento aí. A gente mostra o nosso trabalho, né? Não importa que seja na elétrica, no gás, na alvenaria, na marcenaria. Qualquer tipo de trabalho que a gente faça aqui, a gente mostra como a gente fez, né? Isso não significa que a gente está entusiasmando, não significa que a gente está fazendo com que você faça do mesmo jeito que a gente faça, tá bom? Então, o que a gente quer passar para você é o seguinte, ó. Existe já esse tipo de mangueira apropriada para o gás, né? Principalmente trazer o gás de longa distância. Ela não necessita de muitas conexões. Ela faz todas as curvas ali, né? Então, pesquise na internet. Se você quiser fazer um trabalho na sua casa, pesquise na internet. Chame um profissional habilitado para fazer esse tipo de trabalho. Que é bem seguro. E outra coisa, extremamente econômico, né? Já foi-se o tempo daquele cano de cobra, né? Que a gente usava, né? Um cano muito caro. O copo cada vez está ficando mais caro. E além do mais, o cobra tem um problema de corrosão, né? Ao longo do tempo. Esse aqui não. Esse aqui, como eu falei, né? É polietileno, plástico, alumínio e polietileno por dentro. São três camadas, tá bom? Então, a gente vai, na sequência, postar alguns vídeos para vocês. Como nós, nós, entre aspas, fizemos a tubulação de gás dessa residência. Já que a gente está mostrando desde o início da residência, né? Então, a gente também tem que mostrar a parte da tubulação de gás, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem ligados que a gente vai postar mais vídeos sobre essa tubulação de gás. Valeu! Tchau, tchau, tchau.